Pois não, Bonioli? É, e exatamente dois acidentes graves foram registrados aqui na rodovia Washington-Luis entre o quilômetro 279 e 280, justamente no sentido capital interior. Segundo informações, um veículo com dois ocupantes acabou colidindo em um caminhão no quilômetro 280, o que causou um grande congestionamento. Esse congestionamento causou o segundo acidente, porque o motorista deste caminhão, que está aqui atrás da gente sendo rebocado, acabou evitando a colisão em outros veículos que formavam ali o congestionamento, jogou para acostamento e acabou tombando, o que causou a morte do motorista do caminhão. Ele foi identificado como Francisco Rosindo, de 61 anos, que transportava arroz vindo da cidade descalvado. A polícia rodoviária e também viaturas da concessionária estiveram no local, mas, infelizmente, a vítima já foi encontrada sem vida. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e será investigado pela Polícia Civil. E ali é um decidão, né? Então ele aproveita para pegar um embalo maior e quando ele sai do decidão que vem, tem logo depois de uma subida, ele vê o condicionamento. Agora, a gente precisa até analisar. O condicionamento era antigo, sabe por quê? Porque quando tem condicionamento assim, você tem uma situação como essa, tem que ter alguém sinalizando lá atrás, olha, não é isso ou não? Reduz a velocidade porque tem condicionamento para frente. Você não enxerga o que vem pela frente. Agora, uma rodovia também com um desnível desse aí é um crime, né? Quando foi construir essa rodovia, quem construiu realmente tinha que apanhar de cinta na bunda, porque você não deixa um desnível desse aí, tá bom? Num acostamento. Porque isso aí, tem um acostamento e depois tem exatamente uma área de descanso, né? Então, quer dizer, olha só o desnível disso aí, não há carro, não há caminhão que pare em pé diante de uma situação como essa. Um carro pequeno já teria dificuldade, uma carreta impossível. Olha só o estado em que ficou a caminhão do caminhão. Esse desnível do acostamento, do lado do acostamento, você só consegue parar ali com redução de velocidade plena. Uma saída brusca realmente vai provocar um acidente em um veículo de qualquer porte. Onde você viu deixar um desnível desse, não? É complicado. Isso não é normal, não, viu? São falhas nas nossas rodovias que são falhas antigas que é quase que impossível você recuperar, né? Então, é isso aí. Então, nós temos que correr com o perigo. Agora, esse condicionamento, se alguém falhou, tem que pagar por isso. Porque se o condicionamento foi aos poucos aumentando, 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 já deveria ter uma sinalização por parte da própria rodovia. Da própria rodovia tinha que ter gente lá fazendo, viu, Chico? A sinalização dizendo, ó, devagar porque tem condicionamento na frente, né? É, nós estamos falando de uma rodovia que tem monitoramento, Madalena. E que é um trecho que fica próximo à base da polícia rodoviária. Então, se havia um congestionamento já há um certo tempo e que possibilitava esse monitoramento, tinha que ter tido uma comunicação da concessionária com o policiamento rodoviário para fazer, sim, essa contenção do trânsito, para fazer a sinalização adequada. Agora, a gente precisa saber se realmente esse congestionamento já vinha ocorrendo há um tempo que possibilitasse esse serviço de orientação ao motorista. Ou se foi algo que realmente não dava tempo. E a gente viu aqui o caminhão, o caminhão novo, né? Não é um caminhão tão antigo, não. A gente percebe aí que o caminhão está em ótimo estado. A cabine destruiu inteirinho. Olha lá, esmagou o motorista com certeza, né? Lamentável, mas um rapaz jovem, quer dizer, 61 anos, tinha um bom tempo de vida ainda pela frente, né? Tá aí, Bonholli, mais alguma coisa para encerrar o trabalho? Pois não, Bonholli? Não, a gente veio trazer justamente essa informação, justamente essa informação importante, né? A gente tinha aí a dúvida se realmente ele teria tido mal súbito, se foi uma falha mecânica. A gente conversou, inclusive, com o pessoal da transportadora. Ele disse que foi lamentável, porque ele era um rapaz que sempre teve o caminhão próprio, sempre trabalhou prestando serviço para a transportadora, passou por dificuldades, teve que desfazer do caminhão e há, pelo menos alguns meses, estaria trabalhando com o caminhão da própria empresa, que prestava serviço, porque era um bom funcionário e veio, infelizmente, perder a vida nesse trágico acidente. Triste, e a gente fica aí lamentando e aí consternado, apontando a nossa tristeza para todos os familiares. Tá certo. Tá aí, lamentável, mas infelizmente, as nossas condolências, família, que moram em Descalvada e com certeza podem até estar nos ouvindo, né? Claro que não hoje, mas de repente aí a nossa ouvinte Descalvada tem uma grande audiência. Muito obrigado, viu? E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha, muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então, se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você, vai receber sempre essa informação, você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas e para a gente também saber que você está nos acompanhando.